E aí, depois que você já entende o passo a passo dos movimentos de base do balé, aí fica um pouquinho mais tranquilo. Porque aí você vai chegar na sua aula, você vai primeiro fazer lá um movimento que ajude na mobilidade das articulações. Então, a gente faz normalmente um exercício de frente para a barra, que a gente considera um aquecimento. Aí depois, a gente começa a fazer exercícios de lado para a barra. Tem professores, como eu, que só dá um exercício ou dois de frente para a barra para adulto. Eu não fico dando um monte de exercício para os meus alunos adultos de frente para a barra, porque eu isolo os braços. E aí, o meu adulto, na hora que vai dançar, não consegue pôr os braços, não consegue pôr postura, porque eu isolei tudo. Então, eu prefiro colocar o meu aluno de lado, na barra, o quanto antes. Quando você é colocada de lado, na barra, você tem um lado do seu corpo segurando na barra. O outro lado está livre, leve e solto para dançar. E aí, a nossa atenção, erroneamente, vai para o lado do corpo que está livre para dançar. E esquece o lado de cá. Sim, só que o lado de cá é seu alicerce. E aí, eu começo a me preocupar com o lado de lá e vou ficando, ó, torta. Vou ficando caída do lado de cá. Na hora que eu saio da barra e vou para o centro, aí eu não tenho estabilidade mais para dançar. Então, toda vez que você estiver de lado para a barra, pense que esse lado da barra é seu alicerce. O que eu faço com o meu alicerce? Eu traciono todo o meu lado da barra lá para cima. Não importa o que eu faça com o resto do corpo. Esse lado de cá, ele tem que estar tracionando o tempo todo. Para cima, para frente, enfim. Mas ele tem que estar com uma tensão o tempo todo. Show? E aí, de lado para a barra, o que a gente vai trabalhar em uma aula de balé adulto? Eu vou trabalhar o tandir, que é aquele movimento que eu mostrei agora há pouco, que a gente mantém o contato com o chão. Então, eu posso fazer tandir à frente, posso fazer tandir ao lado, posso fazer tandir atrás. Trabalho exercícios de tandir. Dependendo do nível da turma, o professor vai pedir para você colocar o braço aqui. Tem ainda, eu acho que ainda tem alguns professores que usam a mão na cintura quando o aluno está começando a aprender. Mas aí, você vai ter que ver com o seu professor o que ele quer que você faça. Se você vai estar aqui, se você vai estar lá. Eu não gosto, eu já gosto de colocar o braço lá. Porque esse braço vai doer, vai cansar, vai virar. E aí, eu vou falar, corrija o braço. Você vai corrigir o braço. Ele vai doer, vai cansar, vai virar. E eu vou falar, corrija o braço. Você vai corrigir o braço. Até que vai chegar o momento que você vai ter força suficiente para manter a postura do braço. Enquanto se eu deixo esse braço aqui, vai demorar para você criar força para sustentar esse braço. Sim? Então, aqui eu já consigo fazer com que você vá sustentando esse braço aos poucos. Então, segundo exercício que a gente costuma trabalhar ali, pode ser um tandir. Hoje a gente trabalha essa questão do contato do pé com o chão. Para que trabalhar contato do pé com o chão? Eu só quero dançar balé. Sim, só que na hora que você for fazer qualquer movimento, você vai ter que passar o pé pelo chão para poder fazer um determinado movimento, por exemplo. E essa passagem pelo chão, ela é muito importante para a gente, bailarinas e bailarinos adultos, para trabalhar a força dos pés para ir para as pontas. Sim? Depois você vai querer dançar na pontinha lá do pé. Para isso, você tem que ter força, principalmente na sola dos pés. E é esse trabalho onde a gente esfrega o pé no chão, onde eu articulo os dedos, que vai fortalecendo a planta do meu pé para que eu consiga subir nas pontas. Então, eu sou suspeita para falar de balé, é verdade. Sou muito suspeita. Mas, gente, balé é lindo por conta disso. A gente faz já trabalhando o nosso corpo para as outras coisas que a gente quer fazer. Então, se você trabalhar com consciência, aí sim você consegue desenvolver um corpo pronto para dançar nas pontas, por exemplo. Ok? Então, a segunda coisa que você vai ver ali na sua aula vai ser um tandir. Ou pode ser que o segundo movimento que o professor te dê na aula é uma sequência de demi-plié. Os demi-pliés e gampliés, que a gente vai lá embaixo, eles servem para várias coisas. Uma delas é para dar força na musculatura das nossas coxas, força de potência para a gente poder saltar. A gente faz aqueles saltos lindos e tal. O exercício do plié ajuda nisso. É para fazer uma pirueta. Eu preciso empurrar o chão para girar. Então, esse exercício de plié, ele vai fortalecendo a minha musculatura para que eu tenha condições de fazer saltos e fazer giros depois. Além disso, no exercício de demi-plié, a gente consegue trabalhar a graciosidade dos braços. Ligar a cabeça com o braço. Então, é um exercício... Para mim, Mari, o plié é um dos principais exercícios que existe no balé. Porque se você aprende a fazer o plié errado, você vai fazer todos os passos complexos errados. Se você aprende a fazer um plié bem feito, você tem chance de executar os passos complexos, porque a base para ir para o movimento está feita. O que eu quero dizer com isso? Se no meu plié, eu simplesmente dobro o joelho e volto. Olha lá para onde está aí o meu joelho. Se está lá para frente da linha do meu pé. Se eu só faço isso, dobro e volto. Dobro e volto. Eu não desenvolvo força muscular para poder fazer os saltos e as piruínas depois. E eu também não desenvolvo a consciência do plié correto. Que é o quê? Quando eu faço o plié, eu não posso jogar lá para frente. Eu tenho que pisar com o dedinho do pé no chão. Dedinho do pé no chão. Dedinho. Sabe o dedinho pequenininho? Esse dedinho aqui. Esse dedinho, você pisa um pulco ao chão com esse dedinho no seu demi-plié. Só de fazer isso, você ativa o arco plantar, que é essa musculatura que tem aqui embaixo. E o seu joelho para de ir para frente. Ele começa a ir para a lateral, porque eu estou ativando esse arco plantar. E aí, eu ativo toda a musculatura, arco plantar, posterior, em termos de coxa, glúteo. Aí, eu ativo tudo. Agora, se eu não piso com esse dedinho do pé no chão, eu acabo levantando lá atrás, olha, meus dedos. E o joelho caindo para frente. Aí, eu tenho um plié mal feito. Aí, na hora que eu vou fazer pirueta, eu tenho um plié mal feito. Olha lá o meu plié. Está vendo meus dedos? Enquanto eu deveria estar aqui para ganhar pressão para o meu giro. Gente, é muito louco. Mas, se você quer dançar bem, se você quer ter orgulho da sua dança, você precisa trabalhar a base do balé. E a base do balé, a gente trabalha assim, conversando, te explicando, você entendendo onde põe a força. E aí, eu vou fazer pirueta. 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 E aí, eu vou fazer pirueta.